Olá, salve, salve, Estação Cultura começando ao vivo e desde segunda já em novo horário. Sempre às duas da tarde. E nessa quarta-feira nós recebemos a Lucena Tomasi, diretora do Cine Santander Cultural, para falar sobre a mostra Espiritualidade e Consciência, que está em cartaz durante todo o mês de março. Também conversamos sobre o espetáculo Mulheragem e começamos com a música do grupo As Arteiras, que apresentam o show Maria Sem Vergonha, nessa sexta, no Bar do Marinho, na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Então, vamos de música. Como no romance, o homem dos meus sonhos me apareceu no dance. Sim, era mais um, só que no relance, os seus olhos me chuparam feito zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia, eu disse tis e de close em close, fui perdendo a pose até sorrir feliz. E voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul, minha visão foi desde então, ficando flu. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema, foco de luz, eu feito uma gema, me desvilinguindo todo o som do blues. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite, eu disse please, Charlie no decote, disparei com as faces, rubras e febris. E voltou, no derradeiro show com dez poemas e um buquê, eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Como a mãe esposa, disse ele que agora só me amava como esposa, não com o estar, me amassou as rosas, queimou as fotos, me beijou no altar. E voltou, no derradeiro show com dez poemas e um buquê, eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais dink no dance, nunca mais tinhas, nunca mais peluca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Nunca mais feliz, nunca mais feliz. Obrigado, gurias. E no segundo bloco tem mais música com as arteiras, a gente fala sobre essa apresentação que acontece lá no Bar do Marinho. Bom, agora o assunto é cinema, começou no dia 1º de março e vai até o dia 4 de abril, no Cine Santander Cultural, a Mostra Espiritualidade e Consciência. Conosco, a Luciana Tomasi, que é da Coordenação do Cine Santander Cultural. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura, Luciana. Muito obrigada pelo convite. E essa mostra que fala sobre espiritualidade contempla filmes de vários lugares diferentes com essa temática, né? Mas condensa de algumas, principalmente, regiões do Oriente, isso? Olha, a maioria, na realidade, são filmes norte-americanos, né? Mas com essa temática e também tem vários outros lugares do mundo, Áustria e Oriente, mas assim, o tema é a consciência e a espiritualidade, né? Então, se buscou filmes que tenham pessoas significativas nesse assunto que é tão importante atualmente abordar no mundo do jeito que está atualmente. É muito importante falar sobre consciência, meditação, mindfulness, viver bem, né? Como ainda viver bem no meio desse caos e com essa questão, toda a crise financeira, crise do país, violência e ainda mesmo assim manter uma sensação de bem-estar e tentando fazer alguma coisa que melhore. Simplesmente não se jogar na cama e apenas se deprimir, né? Quando a situação está horrível, como está agora no Brasil e no mundo, tem que ter uma corrente contra, porque senão o mundo para, né? Então, fica estagnado. E esses filmes são sobre isso, a importância de batalhar, essa contracorrente. Não é assim, apenas sair na rua e, ah, quero... Claro, isso é super importante também, né? Quero eleições, quero isso, quero aquilo. Esse tipo de temática é como que, pessoalmente, eu vou fazer alguma coisa, como no grupo eu vou fazer alguma coisa para melhorar a situação que está aí. É uma ideia de transformações pessoais antes das transformações do grande grupo, das transformações sociais também, né? Ah, isso é bem comum no Oriente, assim, tem até no Marra Barata. Se tu não consegue, se tu está mal, não adianta dizer que tu vai resolver a vida dos outros, porque primeiro tu tem que resolver a tua vida para depois tu tentar resolver a do grupo, né? Então, não adianta a tua casa estar toda destruída e tu tentar resolver o teu escritório, a tua escola, né? Então, parte do individual e não é uma situação individualista. Simplesmente, tu tem que resolver os teus problemas, pelo menos parcialmente, para tentar resolver dos outros. Tem que te sentir bem, né? Mesmo que tu não vá resolver os teus problemas, como é que tu vai lidar com eles para seguir no dia a dia batalhando, né? Bom, a programação, ela é extensa, mas alguns dos filmes terão sessões comentadas que começam amanhã, amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março, então já começa com uma debatedora já nisso. Sim, amanhã o dia no Santander é muito importante, porque o debate da comentada vai ser com a jornalista Katia Suman, que é muito importante, é uma ativista praticamente de Porto Alegre, né? Então, ela vai debater o filme O Projeto Deusa, que trata de mulheres muito significativas mundialmente, né? Então, é a sessão das 19 horas no Santander Cultural e a Kátia vai estar debatendo tipo 8h30 com o grupo que tiver assistido o filme, essa temática da mulher. Depois temos também, no dia 16, uma história mais espiritual com a banda Dharma Lovers, que é com o Nenun e com a Irínia, que vão debater a questão do budismo, o Zen, a questão dos mosteiros, né? Para quem gosta desse tipo de temática. Dia 17, um dia depois, aí vamos para a Mindfulness, que são dois especialistas, um médico, que é o Trombka, e também vai estar uma psicóloga, que é bem conhecida na Mindfulness, que é a Adriana Azevedo, Marcelo Trombka e a Adriana Azevedo. E para encerrar as comentadas, nós vamos ter a Tânia Carvalho, que não podia, a jornalista também muito importante de Porto Alegre, para falar sobre bem viver, como viver bem na terceira idade, na velhice, né? Então, ela vai estar debatendo esse filme, que é uma maravilha de filme para quem gosta dessa temática da longevidade, da boa longevidade, né? Então, esse é o filme de encerramento, que seria a nossa temática de debate para fechar com a Tânia Carvalho. Bom, lembrando que toda a programação, ela pode ser acessada através do site santanderacultural.com.br e tu consegue também descobrir por lá quais são os dias das sessões comentadas, para quem não conseguiu pegar aqui rapidamente. Lembrando que aí, a partir de amanhã, 19 horas, já temos sessão comentada com a Kátia Suma, lá no Santander Cultural. Obrigado, Luciana, pela tua presença. Muito obrigada, espero contar com todos que viram a entrevista, pelo menos em alguma sessãozinha. Obrigada. Certo, até a próxima. Bom, e tem dica de literatura. Até o dia 18 de março, acontece no Canoas Shopping a feira do livro Letrinha, com foco na produção infantil. Além dos títulos, nos sábados e domingo, acontecem atividades como caricatura, teatro e apresentações de mágica. E antes do intervalo, uma outra dica, essa musical. Amanhã, o cantor e compositor Demetrio Xavier se apresenta no projeto Rueves Latino, ou Quinta-feira Latina, do tablado Andaluz. Demetrio homenageia as mulheres com clássicos latino-americanos, como Mercedes Sosa e Violeta Parra. O evento começa às 9 horas da noite. E que não se assiste, vive sempre resentido, desconfia do aburrido, do mentiroso e do triste. Canta o homem enamorado, sua tristeza saça a luna, sem saber que é grande fortuna, sofrer por uma mulher, e que não há pior padecer. Estamos de volta e agora para falar de teatro. Sete cenas curtas que refazem a memória de mulheres na história e denunciam as violências cometidas contra elas. Esta é a sinopse do espetáculo Mulheragem, que faz duas apresentações esta semana no Teatro do Sesc, aqui em Porto Alegre. O texto e a direção são do coletivo Cada Uma e Todas. E a concepção e a produção é da Jussara Gaspar, que está aqui conosco, juntamente com a Daniela Izil e a Catarina Conte. Sejam bem-vindas. Mas já vamos fazer uma correção aqui. Tipo, esse Cada Uma e Todas não é bem um coletivo, na realidade, é realmente a autoria e a, como eu posso dizer assim, a responsabilidade de cada uma delas, né? Porque são sete... Sete garotas, sete atrizes, artistas. Foi uma forma de dizer... O coletivo é o Mulheragem, que dá o nome também ao espetáculo, né? Mas foi uma forma de dizer, por exemplo, que a Dani Zil, que traz a Madalena Alba, ela é responsável pela cena dela, mas ela também é responsável pelo todo, né? Do Mulheragem, a gente fez as costuras todo mundo junto, a fusão das cenas, a sequência que as cenas, os solos são apresentados, enfim. Mulheragem também que é um projeto que não é inédito, né? Ele já foi apresentado até no ano passado com outro formato, aí o formato musical, é isso? Ano passado já foi com teatro, mas em 2012, 2013, 2014, eu produzia Garotas. Eu convidei, eu tenho muitas garotas cantoras maravilhosas e não entendia porque, enfim, não tinham muitas portas. E aí o Mulheragem surgiu como uma possibilidade, uma porta, uma ponte para essas garotas montarem, mostrarem seus trabalhos, né? Foi bem legal também. Mas aí eu resolvi trazer para a minha, né? Puxar a brasa para a minha fogueira, eu sou atriz, trabalho com teatro. E aí eu resolvi convidar amigas, irmãs de profissão. Então vamos começar com os trechos de cada uma de vocês e que histórias e que mulheres vocês trazem? Começando contigo, Daniela. A Madalena Alba é filha da Bernarda Alba, uma personagem que desenvolve-se dentro da história do Federico Garcia Lorca, a casa de Bernarda Alba. Eu atuei na casa, que foi uma peça realizada pelo coletivo da Silvia Canarin, há anos atrás. E a Madalena Alba era a personagem que eu interpretava e ela veio andando comigo. Ela passou pelo meio acadêmico, onde eu fiz um mestrado em artes cênicas, voltado para o flamenco, que é a linguagem que eu desenvolvo. E a Madalena se mostrou de uma outra maneira. Então ela vem contar um pouquinho da história dela, da Madalena, que saiu da casa da Bernarda e descobriu outras coisas. E se relaciona hoje diferente com o mundo. Estou usando um pouco de brincadeira para falar disso, mas é isso. São as nossas reflexões a partir do ponto de vista de cada uma, das vivências de cada uma. E mais do que uma celebração ao dia da mulher, isso é um compartilhamento. São as nossas histórias que se cruzam, que se repetem, que são as histórias das outras mulheres que estão assistindo, que são as histórias das nossas mães, que vão ser provavelmente as histórias das nossas filhas. E o quanto isso traz de carga emocional, de carga social, e como a gente pode lidar com isso. A arte talvez, provavelmente, seja um grande veículo para isso, para trazer essa discussão à tona. Talvez, até meio que obrigação, eu diria, da arte ser esse veículo. Catarina, o teu trecho. Eu faço, a minha participação é com uma performance chamada Pedaços de Carne, que é um desdobramento de dois textos da poeta Dilha Barão. Um se chama Revolta, que é quase um manifesto, e um primeiro é ficcional, que se chama Soldado Tem Que Morrer Direito. Então, a minha cena fala um pouquinho a partir de uma ficção, para trazer para uma reflexão temas como o abuso, como a violência cotidiana. E o que eu acho bacana nesse projeto é porque ontem, no ensaio, a gente conseguiu assistir o todo e passa por todos os caminhos das opressões femininas. O abuso, pedofilia, a mulher consigo mesma, a mulher como ela é vista. Então, a gente consegue ter um panorama bem grande, assim, de muitas reflexões que são essenciais de serem trazidas hoje, sempre, constantemente. E, por favor, Sara. Eu estou apresentando um solo, vai ser a estreia, sexta, estreia nacional, é louca. Sexta-feira no Mulheragem, que é sobre a... Acabou de falar sobre ela, sobre a Violeta Parra, né? Que é o útero dessa América Latina, então, que eu venho trazendo esse solo. Sobre a vida e obra dela, sobre... Ah, não dá para falar sobre tudo porque é dez minutos. Normalmente, cada solo varia dez, doze minutos. Mas eu tento trazer um pouco dessa força dessa mulher, furacão. E a ideia da oficina? Tem uma oficina também que vai ser feita no sábado, né? Com quatro horas de duração e a ideia dessa oficina, como ela vai funcionar e o público para essa oficina. É muito legal, porque a oficina, ela vai ser com todas as garotas do elenco. E a ideia é que seja só para mulheres também, né? As pessoas ainda podem se inscrever através de entrar em contato com o Sesc. Acho que ainda tem vagas. Acho que é importante dizer que a oficina é gratuita. Isso é muito bacana, todos podem ter acesso, né? Exatamente. Então, é com todas nós lá e vai ser uma oficina que vai também permear essas coisas, a mulher e a memória, né? A nossa mitologia, o que não foi escrito, o que não está nos livros de história. Essa coisa é mais ligada à prática teatral também. E eu acho que a oficina também é uma oportunidade da gente se colocar igual, né? Porque nós somos ali as artistas da vez, mas poderíamos não ser, né? E a oficina talvez deixe isso uma relação mais horizontal, né? E a gente consiga também conhecer as histórias dessas mulheres e também trocar com elas. Isso é conteúdo, isso é troca, é reflexão. Então, a gente também está bem ansiosa para participar da oficina, né? Para estar lá com essas artistas e com essas mulheres. Nós também somos a mulher do dia a dia. A gente também é a mulher de casa, a mulher do cotidiano, a mulher que vai para casa lavar roupa, cuidar do filho e não sei o que. Olha minhas unhas, Domício. Olha o que que é isso. É porque são essas histórias que acabam sendo retratadas no teatro, no cinema, são as histórias das pessoas comuns. E são essas histórias que têm que ser retratadas do dia a dia, porque essas pessoas comuns são pessoas importantes, no final das contas. Bom, excelente termos aqui, espero que o projeto a gente possa falar muitas e muitas vezes, como a gente já vem falando desde o começo do Mulheragem aqui na TVE. Então, mais uma vez, convidar o pessoal Mulheragem, sexta e sábado, 8 horas da noite, no Teatro do Sesc. Os ingressos já estão à venda e também estarão à venda na bilheteria no dia de cada apresentação. O Teatro do Sesc fica lá na Alberto Bins, 665. A oficina, ela é gratuita, ela acontece no sábado, das 14h às 16h, lá no Teatro do Sesc também. E as inscrições apareceram ali, o culturacentro-sesc-rs.com.br. Obrigado, gurias. Obrigada, José. Bom, a gente segue ouvindo música aqui com as arteiras e eu daqui a pouco encosto ali para conversar e falar sobre o show que acontece no Bar do Marinho. Com vocês. Ouça, vá viver a sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra me convencer Que o futuro seria bem grande só eu e você Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar, fez questão de negar Ouça, vá viver a sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. Só eu já cansei de pra você não ser ninguém. Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar, fez questão de negar Ouça E hoje a Estação Cultura está recebendo um grupo novo, recém-lançado. A primeira apresentação aqui, o Grupo Novíssimo, mas a gente está recebendo parte do grupo. Só com a Maíra Bongarten, a Thaís Nascimento e a Lu Melo. Maíra, quem são as outras arteiras que não estão aqui hoje conosco aqui? Boa tarde. Boa tarde. Salve, salve, TVE. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. As outras arteiras são a Dani Eloy, que toca Bandolim, e a Leia Ortiz, que canta. Bom, e a ideia de formar esse grupo só com mulheres, buscando repertório, pesquisando mulheres também, mulheres compositoras, mulheres intérpretes e mulheres de várias gerações. É isso, Maíra? Exatamente. Então, a gente pensou exatamente em criar um grupo só de mulheres que trouxesse um pouco essa diversidade que é a mulher. A mulher, quando a gente fala em mulher, a gente pode ter várias perspectivas. Tanto a mulher frágil, delicada, incapaz, quanto a mulher forte, poderosa, que se aproxima um pouco mais do século XXI, ainda que a gente ainda tenha muitos problemas, mas a gente teve grandes avanços na questão da mulher. Então, a ideia é exatamente expressar um pouco pela música, pelas composições, esses momentos. A gente começa com a voz masculina sobre as mulheres, que é o Chico Buarque, que tem uma perspectiva bastante próxima das mulheres. E depois a gente vai para as mulheres compositoras e traz também muitas compositoras daqui do Rio Grande do Sul, né? A Pamela Amaro, a Priscila Meira, né? Enfim, a gente traz também homens compositores com uma perspectiva interessante sobre a questão da mulher. E também a gente vai ter algumas participações especiais muito interessantes. A gente vai ter tangos que, em geral, trazem uma perspectiva um pouco mais masculina, mas esses tangos serão especiais. E a Tássia Minuso, que vai também trazer um pouco da voz da Violeta Parra, que é uma voz muito linda, né? As composições da Violeta Parra. Eu não sei, Thaís. E aí, Thaís, por favor. Também teremos participação da Nayara Lemos, que vai ler poesia. Vamos fazer uma canção da Elza Soares e exposição de arte da Nara Nunes. Esperamos você sexta-feira. Bom, então, eu vou reforçar aqui o convite. Sexta-feira, no Bar do Marinho, as arteiras apresentam o show Maria Sem Vergonha, a partir das 21h. Legal também lembrar-se também que as meninas que fazem parte do conjunto também desenvolvem uma série de atividades paralelas com música. Então, cada uma tem o seu trabalho por uma série de vertentes musicais diferentes, né? Também reunir para fazer esse repertório também é interessante nesse sentido, de reunir mulheres diferentes com talentos diferentes e que fazem músicas, musicalidades diferentes, né, Maíra? Exatamente. A gente tem, assim, o... Está no guarda-chuva, né, do clube da MPB, que é um projeto de música brasileira. Mas a Thais tem uma escola de música dinâmica, né? A Lu dá aulas também, dá aula de percussão. Algumas de nós temos outras atividades, além da música também, né? Mas, enfim, o que nos uniu e o que nos faz tornar-nos arteiras é exatamente trazer um pouco a voz da mulher e as composições sobre mulher. E essa coisa da mulher hoje, o que significa estar no século XX com toda uma história de opressão e também com toda uma história de libertação, do feminismo e tal. Então, essas histórias vão surgir. Tomar o lugar de fala, né? Aquela história. Bom, queria agradecer a presença de vocês aí, Panabir, pelo trabalho e desejar a vocês uma boa estreia lá no Bar do Marinho nessa sexta-feira. E pedir pra vocês encerrarem o Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música. E a gente volta ao vivo amanhã, ao vivo aqui, a partir das duas da tarde, com a nossa reapresentação especial ali por volta da meia-noite. A gente, quer dizer, por volta da uma, a meia-noite e 45. Lembrando que a gente também está lá pelo YouTube, basta nos procurar no canal da TVE. Certo, meninas? Com vocês. Legal. Essa música que a gente vai fazer é de uma compositora daqui. Na verdade, ela é paulista, mas ela está há muito tempo em Porto Alegre, que é uma maravilhosa compositora Priscila Meira. Olha o céu azul tão claro Aqui nesse terraço, eu e você A gente vai ver Cheiro de alecrim Todo para mim Água da tua boca inteira Outras duas mãos percorrem Meu peito anunciando tanto prazer Paz no meu quintal Anjo atrás de mim Água do meu corpo inteiro Chega a densa madrugada Depois de mil sussurros de amor Chove em meu corpo Nosso corpo em febre alta Segue amando até o amanhecer Chove em meu corpo Nosso corpo em febre alta Segue amando até o amanhecer Olha o céu azul tão claro Aqui nesse terraço, eu e você Cheiro de alecrim Cheiro de alecrim Todo para mim Água da tua boca inteira Solta as duas mãos percorrem Meu peito anunciando tanto prazer Paz no meu quintal Anjo atrás de mim Água do teu corpo inteiro Chega a densa madrugada Depois de mil sussurros de amor Chove em meu corpo Nosso corpo em febre alta Segue amando até o amanhecer